O ano mal começou e Tekken 8 já chegou com tudo. Foi exatamente isso que pensei quando iniciei o game pela primeira vez, assisti a cena de abertura e explorei os menus ansiosos pela experiência que me aguardava assim que me decidisse por um modo de jogo. Fica claro o carinho e dedicação investidos no game, pois além da fantástica cena de abertura acompanhada de uma trilha sonora tão boa quanto, ainda temos um menu personalizado recheado de conteúdo. Sendo assim, para os fãs da série que jogaram e gostaram do título anterior, não há dúvidas de que irão amar Tekken 8. E por isso mesmo já adianto que vale muito a pena um investimento e super recomendo. Tekken 8 inclui dois modos de história. O primeiro é focado na trama principal que existe desde o primeiro jogo da série, o qual é mais rico em narrativa além de ser repleto de cutscenes pré-renderizadas intercaladas com uma série de lutas. Claro que se você jogou algum Tekken antes deste, sabe que a história nunca foi lá aquelas coisas e o mesmo é válido para Tekken 8, mas pelo menos é bastante divertida. Aliás, que se você não jogou nenhum título anterior, ficará feliz em saber que há uma galeria contendo um breve resumo da história de Tekken 1 ao 7, além da possibilidade de rever as cutscenes de história e eventualmente desbloquear dezenas de ilustrações artísticas baseadas no elenco de lutadores. Já o segundo modo de história é mais modesto, porém ilustra uma breve passagem narrativa de cada personagem, contada por meio de ilustrações mais simples, mas que cumprem o propósito no que diz respeito a conhecer um pouco melhor cada lutador. Há dois modos arcade em Tekken 8. O primeiro deles é a Batalha Arcade, que nada mais é do que o clássico desafio de luta onde você enfrenta uma sequência de adversários aleatórios sucessivamente. Já o segundo modo se chama Missão Arcade e é um desafio narrativo completamente novo e inédito na série. Nele você cria um avatar personalizado e visita uma variedade de lugares na cidade onde fãs de Tekken 8 se reúnem para se enfrentarem em batalhas amistosas. A partir daí você é introduzido progressivamente a cada uma das mecânicas do game e até mesmo motivado a praticar combos e estratégias para usar em batalhas futuras. É certamente uma maneira bastante didática e divertida de aprender os fundamentos de Tekken 8. Inclusive, esse modo ainda conta com uma linha de história que acompanha seu progresso no mundo dos jogadores de Tekken, indo além das batalhas amistosas para torneios e outros desafios. Se este for seu primeiro Tekken, recomendo que comece pelo modo Missão Arcade antes de se aventurar por outros modos de história, visto que este modo integra vários tutoriais de batalha ao longo da narrativa, servindo como uma introdução adequada para as mecânicas. Os modos versus estão divididos em duas categorias, online e offline, contendo partidas rápidas, casuais e ranqueadas. No entanto, para os mais investidos em batalhas online, há um saguão de luta que oferece uma interface similar ao modo Missão Arcade, onde você utiliza seu avatar para desafiar outros jogadores. Lembrando que as partidas online têm suporte a pareamento multiplataforma e por isso você dificilmente terá dificuldade em achar outros jogadores da sua região, o que é um alívio por conta dos baixos tempos de latência que isso proporciona. Outros modos de game incluem o modo treino, para praticar combos e se familiarizar com as mecânicas de luta enquanto pratica com seus lutadores favoritos, um modo batalha fantasma, onde enfrentamos nosso próprio clone baseado em uma inteligência artificial, e finalmente o modo Tekken Ball, que é uma batalha em uma quadra de vôlei onde usamos uma bola para acertar o adversário como em uma típica partida de queimada. Confesso que achei a ideia divertida durante os primeiros 5 minutos, mas não demorou para que me sentisse entediado e voltasse para um dos modos de luta arcade tradicionais. Tekken 8, já em seu lançamento, possui um elenco de 32 lutadores, um número impressionante quando comparado a franquias concorrentes. Fora que cada um deles conta com um total de 4 visuais alternativos padrão e também uma infinidade de visuais personalizados, com partes de roupas e acessórios liberados com créditos recebidos como recompensa por vencer lutas e completar objetivos na maioria dos modos de game mencionados. É um detalhe incrível e que acrescenta bastante replayabilidade ao game. Aliás, que o nível de personalização é tanto que você será capaz de replicar a aparência de personagens icônicos de várias outras franquias de games. O elenco de lutadores conta com personagens recorrentes já bem estabelecidos no universo de Tekken, como Jin Kazama, Lily, Azuka e Shaoyu, reaparições muito bem-vindas como Jan Kazama, mas também lutadores inéditos como Raina, uma jovem misteriosa que domina as técnicas do estilo de luta Mishima. No mais, com tantos personagens distintos em visual, personalidade e domínio de artes marciais, não tem como não se divertir. Tekken 8 é um game de luta 3D e por isso seu personagem se move tanto para frente e para trás quanto em um eixo tridimensional referente à profundidade do ambiente. Uma maneira prática de confundir o inimigo e também esquivar de golpes. A jogabilidade é bastante amigável e fácil de entender, com quatro botões de face do controle refletindo cada um dos braços e pernas de seu lutador. Contudo, não se engane, por trás desses quatro comandos há uma diversidade de combos complexos realizados em combinação com os direcionais do controle, além da possibilidade de defender, contra-atacar e agarrar seu adversário. Entretanto, a principal novidade de Tekken 8 são as mecânicas que giram em torno da barrinha azul abaixo da vida do personagem, chamada Barra de Hit, que pode ser ativada com o pressionar do botão RB ou desferindo determinados combos. Uma vez que a Barra de Hit é ativada, seu personagem recebe um bônus de dano para todos os ataques enquanto esta é esvaziada lentamente. No entanto, pressionar RB uma segunda vez enquanto no estado de Hit irá executar um golpe especial chamado Hit Smash. Tendo isso em mente, a maneira mais eficiente de utilizar a Barra de Hit seria ativá-la visando o fortalecimento de seus combos e tentar executar o Hit Smash momentos antes da Barra de Hit se esvaziar por completo, fazendo uso do melhor de dois mundos e encerrando seu combo fortalecido com um poderoso Hit Smash. Aliás, que fora o Hit Smash, cada lutador possui um golpe incrivelmente poderoso chamado Rage Arch, o qual só pode ser ativado quando sua Barra de Vida for esvaziada quase que por inteira. É nesse momento que você poderá usufruir do Rage Arch com o simples pressionar do gatilho direito do controle. O golpe iniciará imediatamente, acompanhado de uma coreografia muito legal onde o lutador realiza uma sequência de ataques devastadora. Rage Arch é uma carta na manga que pode virar o curso da batalha, mas também pode ser defendido facilmente por um simples bloqueio. Por isso mesmo, quando o lutador entra nessa zona de oportunidade, o calor da luta fica ainda mais intenso, pois nunca se sabe quando seu oponente tentará ou conseguirá realizar um Rage Arch bem-sucedido, que no caso, poderá significar a sua derrota. Tekken 8 é um espetáculo visual, é um dos games de luta mais lindos dessa geração, ao menos em questão de avanços tecnológicos e visuais 3D, e representa um salto em todas as direções quando comparado ao jogo anterior, os personagens são minuciosamente detalhados e o nível de complexidade dos cenários é fascinante. Aliás, que a trilha sonora é igualmente boa e, embora seja um elemento mais passivo da experiência, é outro detalhe que me agradou bastante durante a jogatina. Para quem estava atrás de um jogo de luta que faz justiça ao hardware da atual geração de consoles, a espera acabou com a chegada de Tekken 8. Tekken 8 oferece uma experiência completa, repleta de modos de jogo, personagens e mecânicas divertidas e complexas que irão manter fãs do gênero ocupado ao longo dos próximos anos sem nenhum problema. Há tanta coisa para fazer em questão de modos de jogo, narrativa, aprendizado e personalização que não tem como você não se engajar na experiência. Eu sinceramente não posso deixar de recomendar Tekken 8 a todos os fãs ou mesmo novatos atrás de uma porta de entrada no universo de Tekken. É um título fenomenal e que eu certamente vou jogar por anos a fio. Mas bom, eu vou ficando por aqui. Espero que esta análise tenha te ajudado a conhecer Tekken 8 um pouco melhor. E se sim, não esquece de deixar um like no vídeo e quem sabe até se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. E se sim, não esquece de deixar de se inscrever no canal. E se inscrever no canal.